É fiel torcedor do Corinthians, depois da classificação do Corinthians contra o Remo na Copa do Brasil, um jogo emocionante, o Corinthians começou muito bem, depois diminuiu muito o ritmo e só foi conseguir fazer o 2x0 aos 48 do segundo tempo com o Roger Guedes, um gol na emoção. Depois das cobranças de pênalti e o Corinthians conseguiu a classificação, o goleiro Cássio chamou os jogadores do Corinthians e todos foram abraçar o técnico Cuca. Dá uma olhadinha no que aconteceu, fiel. Antes disso, deixa o seu like no vídeo e se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever. E vamos ver esse momento, fiel torcedor. Ao final do vídeo, deixa a sua opinião, o que você achou dessa atitude dos jogadores. Muitos torcedores acharam legal, outro tanto de torcedores não gostaram dessa atitude. Mas veja aí e depois deixa o seu comentário sobre o que você achou. O que você achou dessa atitude dos jogadores? Muitos torcedores! O que é isso? Ser corintiano é bom, Betão? Demais.